Olá, galerinha do Turubis! Aqui é a Bella Orgain! E galerinha do Turubis, nós vamos trazer... Novas novidades! Antes de fazer esse vídeo, desse é o Bella Orgain! E a Tielce ainda, nos inimigos sem perder! E o que te dá para as duas de estar na então, bora lá! Bora lá galerinha, que hoje não damos trazer novas novidades muito leis! E vocês sabem que a gente ama trazer novidades, né, pessoal? Isso aí, então, nós vamos subir a só manchinha porque tá chegando o verão. E, galerinha do turco, vai vir essa armadura de pato com o pet montável, aproveitando que o sol tá voltando. Uhul, tá muito bonitinho, muito quente. E, galerinha, parece que essa armadura vai ser de borracha. Ai, meu Deus do céu. Tem até uma boia, Bela, tem até uma boia, menina. Eu vou nadar com essa armadura, isso sim. Imagina, fica pelando com essa armadura, menina. Ai, meu Deus. Ai, verdade, a gente vai ficar pelando. E, galerinha, nós aceitamos as teorias. Vai vir, sim, roupinhas de líder de torcida e jogador de futebol americano. Eu amei. Eu tomei, Bela. E também vou mudar a armadura de tubarão e o pet. Ai, meu Deus, galerinha, eu amo esse conjuntinho. Eu também, mas eu tô com pena. E também vai voltar alguns looks, já que o sol tá voltando pra gente ir na piscina, né, Lau? Exatamente. Então vamos ver esse vídeo, Lau. Bora. Bom, galera, por favor, esse é o vídeo de hoje. E espero que vocês gostaram. Um super beijo. Tchau.